Hoje é o vídeo da tinta metálica bronze. Nós vamos fazer. O que a gente vai precisar? Nós vamos precisar da purpurina, tá? Essa aqui é a purpurina, é um pó metálico extra fino, não é glitter, tá gente? É purpurina e eu já fiz aqui no canal a tinta ouro, tá? E se você quiser aprender a fazer, já tem aqui, tá? Que foi essa daqui que eu ensinei a fazer. Ó, tá? A minha já tá até mais durinha porque eu já usei bastante ela, tá? Que ela eu usei pra fazer esse vasinho aqui, olha. Olha a nuance que dá no vaso, olha. Tá vendo? Eu usei essa tinta que já tem aqui no canal, que é a tinta ouro, tá? E hoje nós vamos fazer a bronze, ok? Essa tinta ouro que eu fiz no canal, ela tem uma receita. Hoje eu vou fazer uma outra receita, tá? Então, se você não sabe como é que faz a tinta ouro da outra receita, é só lá no meu canal que vai tá lá, tá? Então, nós vamos usar, gente, se lembra que nós fizemos na aula passada, que eu ensinei a fazer o verniz acrílico? Então, hoje a nossa receita é da tinta bronze, pode ser ouro, pode ser bronze, pode ser prata, pode ser a cor que vocês quiserem, tá? Então, essa daqui é outra receita. Então, nós vamos usar aquele verniz acrílico da aula passada, o verniz acrílico caseiro, tá? E o pó metálico extra fino, que hoje eu vou fazer a bronze, porque eu tô precisando fazer mais desses vasinhos. Então, eu vou fazer agora com bronze. Então, eu vou pegar, olha, vou misturar aqui, nesse verniz acrílico caseiro, um pouco. Vou pegar aqui. Ó, vou pegar aqui. Gente, tá ventando tanto aqui, e esse pozinho, ele é tão fininho, tão fininho. Ó, vou pegar umas duas medidas dessa, tá? E aqui é teste, tá, gente? É mexer, vou pegar aqui um pincel pra me mexer. É mexer e testar, tá? Se achar que precisa de mais bronze, aí você coloca mais o pó, tá? Então, eu vou mexer aqui. E vou mostrar a vocês. Tá? Olha. Claro que aqui tá meio esbranquiçado, por causa do verniz. Mas quando isso aqui secar, vai ficar somente o pó, né, bronze, tá? Eu vou colocar mais um pouquinho, porque eu quero mais. E aqui, olha, eu fiz pouco verniz, mas você pode encher um potinho desse e ficar com a tinta aí. Um potinho desse aqui já, com a tinta preparada pra vocês usarem aí nas peças que vocês quiserem, tá? Aqui eu fiz meio pote, porque eu só quis, assim, testar, né? Pra ver como é que ia ficar. Eu tô testando aqui com vocês, né? Pra gente ver como vai ficar. Então, vamos mexendo aqui, bem. Olha, gente. Não sei se dá pra vocês verem, olha. Mas fica um bronze mesmo, tá? Aqui não vou colocar tinta de cor nenhuma, tá? Na outra, a gente colocou uma tinta, né? Pra botar uma cor lá. Aqui eu não vou colocar. Eu vou usar somente o verniz e o pó de purpurina, tá? Aí vocês vão vendo. Olha, gente. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Não sei se dá pra vocês verem. Acho que não vai dar pra vocês verem, não. Mas, vamos lá. Aqui, gente, eu fiz um vazinho, tá? Deixa eu tirar esse aqui. Que é estilo daquele, tá? Depois eu vou dar aula desse vazinho aqui, que é um pote de requeijão, tá? Então, eu vou fazer aqui um pedacinho aqui, pra gente ver como é que vai ficar, tá? Aí eu vou ver se eu preciso de mais ou não. Ó. Olha, gente, como que fica bonito, olha. Dá um brilho. Você pensa que não vai ficar, mas olha o brilho que dá. Olha. Opa, desculpa, gente. Fui passando e esquecendo da câmera, ó. Não vou passando aqui, olha. Pra vocês verem, tá? Ó. Passar já no vazinho todo. Porque eu gostei do efeito. É o efeito que realmente eu estava querendo. Vou molhar aqui mais um pouquinho. Tá? Ó. Aqui, ó. Perto de vocês aqui o preto, tá? E eu vou vindo aqui. Matizando aqui esse vazinho, ó. Porque às vezes eu vou olhando, pro vazinho eu não vejo a câmera. Mas olha, gente. Dá um efeito muito bonito. Tá? Ó. Pra vocês que fazem garrafa, reciclagem, dilata. Fazem vários tipos. Olha, gente. Aprovadíssimo. Essa tinta. Olha o efeito que deu. Olha o efeito que deu isso, gente. Olha que coisa mais linda que ficou. Vocês estão vendo? E é uma coisa bem baratinha, gente. Que a receita do verniz tá aí. É só vocês irem lá. Que é muito baratinho também. Que vocês vão economizar muito. Porque todo mundo sabe que verniz é caro. Tinta metálica é cara. E às vezes a gente precisa, né? Tem uma... Fica caçando esses vídeos no YouTube. Vendo ideias. E a gente... Ih, eu não tenho essa tinta. Ih, eu não tenho esse verniz. Ó. Faz o seu. Com o que você... Muito prático. Muito bonito. E eu amei o efeito. Se vocês quiserem fazer vela, também dá pra fazer. Dá pra fazer garrafa. Dá pra fazer pote. Lata. O que vocês quiserem, gente. Olha, super aprovado. Tá? Então, é outra diquinha aí. Eu aprendi na internet. Tá? E fiquei aqui, olha. Ó. Com meio vidro de tinta. É... Né? E aí, gente. Olha. Que efeito bonito que deu. E aí, eu vou mostrar aqui umas ideias pra vocês. Tá? Que eu fiz aqui, no caso. Esse aqui, que é um pote de requeijão. Fiz esse vasinho. Porque agora tá chegando o dia das mães. Eu tô fazendo uns arranjos. E eu vou mostrar pra vocês aqui algumas ideias. Olha. Esse aqui. Tá vendo? Eu fiz com a tinta ouro. Ó. Eu vou levantar um pouquinho aqui. Vocês não reparem nem a bagunça da minha mesa. Tá? Mas, olha. Eu fiz esse vasinho aqui, olha, gente. Tá? Isso aqui é EVA. Tá? Eu fiz esses vasinhos de florzinhas pra me vender na feira. Tá? Eu vou fazer uma feirinha de saquarema. E agora tá vindo dia das mães, né? Então, é uma lembrancinha aqui baratinha. E dá um efeito super bacana. Ó. Vou mostrar agora. Esse aqui, gente, é o ouro, tá? Que eu fiz com a tinta ouro. Esse aqui eu vou montar o arranjinho, que é com a tinta cobre. E vou mostrar com a tinta prata. Olha. Esse aqui eu já fiz com a tinta prata, olha. Deixa eu tirar esse vasinho. O que que tá enroscando aqui? Olha. Tá? Esse aqui eu já fiz com a tinta prata. Do mesmo jeito, gente. Pode comprar a purpurina esverdeada também, que ficou bonito. Olha o arranjinho que lindo, gente. Olha. Olha que valor que deu num simples pote de requeijão. Olha. Se vocês quiserem aprender a fazer esses vasinhos, quiserem aprender também as flores, tá? Vocês deixem aí no comentário. Eu vou pegar pra vocês também uma que eu fiz na lata, tá? Com a corpídea, tá? Eu vou pegar ali e volto com vocês. Gente, olha. Vou mostrar pra vocês aqui. Essa daqui é numa lata, olha. Numa lata de leite. Peguei e fiz essas flores aqui. E eu fiz com aquela tinta que eu ensinei aqui, a dourada, tá? Olha. E eu vou mostrar pra vocês agora, né? Aproveitando o vídeo. Vou mostrar pra vocês agora. Opa. Foca. Isso. A minha orquídea, gente. Olha a minha orquídea. Tá vendo? Ó. Eu botei nessa lata aqui que eu fiz, né? No reciclado. Agora, pro dia das mães, é uma boa opção. Tô mostrando pra vocês a minha bagunça. Mas tá aí, gente. Se vocês quiserem aprender a fazer esses vasinhos, essas florzinhas, também deixa aí no comentário, tá? Mas a aula de hoje foi a nossa tinta bronze. Pra dar esse efeito bonito. Se você gostou do vídeo, já deixa aí no joinha, porque vai me ajudar muito na divulgação. Clica no se inscrever se você não é inscrito. E ativa as notificações, porque assim o YouTube vai te notificar todas as vezes que eu botar um vídeo novo aqui no canal. Tá? Comenta aí o que vocês acharam da aulinha. Aqui vai estar todas as minhas redes sociais. E é isso aí, galera. Até o nosso próximo vídeo com mais aulinha, com mais uma dica e uma sugestão pra vocês. E é isso aí. Obrigada por terem ficado comigo. E tchau.